Pega então Pega Vitinho, tá com medo Vitinho? Ah, aqui é homem, aqui é má Vamos pegar os peixinhos aqui agora No sombrite, ó, tenta pegar tudo lá Uma passada só, você não consegue Rodrigo? Acho que consegue sim Aí Vitinho Eita rapaz, rapaz Essa pirarara é boa Cascura é complicado Pega a pirarara Tenta pegar Olha essa, pegou a pirarara Olha a pirarara Olha a pirarara Vamos jogar pra cima Olha o pularé azul Cd Só jogar pra cima Isso aqui é o que? Eu mandi Cuidado Foi Pegamos tudo Vamos levar esse Isso Aí sim Pega a pirarara Pega a pirarara Pega a pirarara Isso que é pegar peixe Isso daí que é pegar peixe É a mesma água do lago Galera, a mesma água do lago que a gente colocou aqui pra não dar choque térmico Isso aí Olha Eita Que lindo Rapaz Você vai subir onde? Lá na lagoa Lá de Chorão, né? Você conhece isso aí, né? Do lado da sua região Olha o monte de Chorão Tá bonito esse aqui, hein? Tá Olha lá Ficou três? Ficou três Ficou três Ficou três Ficou pra lá, mas esses bichos estão preguiçosos Ficou A currima tá limpando melhor que esse Pega um chato Fudo Cara de cacudo Você pega nada, Vitinho Então, pega isso daqui Pega, Vitinho Tá com medo, Vitinho? Ah, aqui é homem Aqui é má Olha que perfeita, cara Você que me deu essa aqui, ó Foi? Top de linha Tá fico se você ficar pegando muito com essa Nela, solta as delas, né? Solta A aba Olha o cascudinho aí Isso aqui não tem muco não, tá? Isso aí não Isso aqui é imortal Imortal Vai apanhar Vai apanhar mesmo daquela babona? A colégia agora é Uma babona que não faz nada Olha Perfeita Tá brava, hein? Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Vou ajudar o... Que agora é? Ah, não vai pegar Ah, não vai pegar não Ah, não vai pegar não Você tá me dando a pena agora, hein? Agora é Rapaz, esse bichinho é bravo Pega não Não pega não Agora pegou Ah, vai... Ah, não, não, não tem jeito não Pegou 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 Aí, ó Show de bola É isto Galera, olha só Vamos fazer a segunda etapa aqui do lago do Jaguaré Olha só Já esvaziamos ele tudinho aí, né, Vitinho? Aham Já esvaziamos ele tudinho aí, já tiramos os peixes Agora o Jaguaré tá vindo aí com a cavadeira aí pra tirar essa grama daqui, ó Olha só Aumentar um pouquinho Aumentar um pouquinho Deixa eu explicar pra vocês aqui Tiramos os peixes, gente E quem não viu o vídeo ainda, ó Tá tudo aqui dentro aqui os peixes, ó Tá funcionando Ela caiu aqui, mas eu vou levantar ela aqui, ó Aqui dentro aqui tem Tucunaré azul Carpa Pirarara Pintado Mandir Tucunaré tigre Tirar pra... Ih, tem tanto peixe aqui, gente Depois vocês vão ver Olha só Jaguaré vai arrancar essa lona daqui Vai tirar essa grama pra cá Pra querer crescer um pouquinho Pra colocar o pirarucu aí, né Isso aí Pirarucu, até que tamanho já, Jaguaré? Rapaz Eu não vi ainda não Tá assim mais ou menos Nossa senhora, deve tá perfeito Eu tenho pensado que ele tinha morrido Mas ele não morreu, não Tá lá Tá A Vitinha aí, ó E aí, Vitinha, tá pronto pra trabalhar? Não Sai, pô Sai Sai Rapaz, mas eu acho que não vai ser fácil não Mas eu tenho que tirar Vamos tirar essa grama aí Vamos tirar essa lona Vamos comprar outra Pra poder montar o lago de novo aí pra ele trazer o peixe E depois vocês vão ver os peixes que tem aqui dentro Quem não viu ainda Vai ver os peixes que tem aqui dentro aqui Cada peixe lindo Principalmente a pirarara, gente Pirarara E a tilapa Duas capas aí que ele me deu aí, gente Que eu vou levar lá pro lago lá Olha só o pintado Nossa, não dá pra ver não Mas eu consigo ver, gente Perfeito o pintado Esse aqui é o pintado mais manso Hã? Esse é a manso, hein? Come na mão esse pintado, né? Cê tá doido, gente Aí, ó Vai acompanhando a gente aí, ó Vocês vão ver como é que vai ficar esse lago, ó Olha o resultado agora E depois pra vocês verem E tem um outro lago ali, ó Um outro lago que tem carpa coi, né? Como é que é? Coi Carpa coi Tem... Só tem coi Caixara, né? Tem coi Duas caixaras E... Carpa coi, duas caixaras E tem um monte de ospede Carpa dume de babona Trinta e oito filhotinhos Tá tudo aqui debaixo aqui, gente Trinta e oito filhotinhos aí de carababona aí, ó Isso aí Nossa, e cascudo também Tem um cascudo lá embaixo, ó Cascudo deixei pra limpar o lago Mas esses cascudos tão preguiçosos Mas deu cabeça de barga lá pro carro enxadão Mas não acha nada, não Ó, eu vou usar o cabeça de barga lá Vamos colocar essa grama aqui Vou ajudar o jogador aqui agora Daqui a pouco a gente volta Não é não, Vitinho? Aham, porque o meu tio é um cabeça de barba É o cabeça de braba Aí, ó Brabinha Padre, força Que isso daí não sai Passa na água Só tá doido e não aguenta mais, não Não Vou conseguir, Vitinho Será? Vamos conseguir Também é... Andou tanto aí assim que chega soló a grama Tá aí, ó Tá saindo Tá saindo? Tá O jaguaré não aguentou, não Aqui, jaguaré Descobriu uma forma aqui, ó Aí Melhor ainda Ó, saiu, jaguaré Saiu? Saiu inteiro, aí, ó Saiu, né? Deixa eu tirar aqui a escavadeira, ó Vitinho é forte Uma escavadeira de ferro Laura Tá difícil tirar o primeiro tapete Nossa senhora Aham Difícil é... Rancou já um pedaço de... 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 De mamão, né? Só com um pedaço de mamão Daqui a pouco nós tiramos o resto aí Aí, galera Mais um pedaço da reforma aí, ó E tá, jaguaré Arrancamos a grama Tô um pouquinho cansado, hein? Rapaz, sim Dá trabalho, tá? Ó, Vitinho Tá tomando banho na lama ali, ó Tá igual a papapig Arrancamos a grama aí, ó Olha só Grama, dá pra ser utilizado de novo Vamos jogar essa lona pra lá E vamos cavar aqui, ó Cavar aqui Vamos crescer esse lago, não, jaguaré? Isso aí Vamos crescer esse lago hoje Vai acompanhando a gente aí E aí, Vitinho Tá gostando aí da bagunça aí? Esse vidinho agora Olha só, velho Isso aí, moço Galera Nós estamos aqui na batalha aqui, ó Vamos cavar esse Vamos fazer esse lago hoje aqui, não é não, jaguaré? Oh, oh, oh Tem que ser hoje É barro com força Olha Eu quero ver na hora de botar esse peixe aqui dentro Eu quero ver como vai ficar, gente E outra A água aqui do jaguaré Ela é perfeita Ela é água de poço Isso é doido Sem cloro nenhum De cacimba, né? É Se for de artesiana é meio complicado Ah, é? Não sabia não Fala que é De cacimba, top Água top, não faz mal pros peixes aí Não Incrível Beleza? Vai acompanhando nós aí, ó Hoje é o dia que nós vamos aumentar esse lago Nós cavamos ele Reformamos E agora eu estou reformando de novo Vira e mexe Se não estou mexendo em alguma coisinha aí, né? Não tem jeito não É isso aí Vai acompanhando nós aí Olha a Shakira aí, ó Shakira veio pra ajudar, né Shakira? Vem Vem pra ajudar? Que assaio? Correu, doido Olha os milhozóis abertos hoje, gente, agora é Acostumado só na mamata aí, ó Isso aí Vitinho, depois você vai bater pá aqui também Olha, tô olhando pra alguém que tá segurando uma câmera Se não tiver coragem não mexe não Mexe não Que dá trabalho, tá? Com força Olha, vamos cavar até perto do pé do Vitinho ali mais ou menos Vai ficar o quê? Com dois metros? Isso mesmo, né? Por aí Uns dois metros de largura aí E tem mais ou menos uns sessenta... não, tem mais de sessenta Tem uns oitenta, uns oitenta centímetros de fundura Se fazer muito fundo Fica ruim de ver os peixes É Que filé dessa fundura É? Top Né Vitinho? Aham Galerinha, vamos terminar de formar o lago aqui, ó Então me chove a rua, menino Olha Eita, babona Vai cair lá dentro Corre agora, né? A babona, velho A babona, lá vai ela Isso Escapou o livro